Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa logo mais no Rio de Janeiro da cerimônia de entrega das obras de expansão dos terminais privados do Grupo Libra e da Multiterminais. A repórter Carolina Rocha está no terminal de contêineres do porto do Rio de Janeiro, no Cais do Caju, e tem mais informações sobre a cerimônia. Bom dia, Carolina. Bom dia, Daniel. Agora, a qualquer momento, a presidenta Dilma Rousseff deve chegar por aqui acompanhada do ministro da Fazenda e do ministro da Secretaria de Portos. Eles vão participar da entrega de três terminais de cargas aqui no porto do Rio de Janeiro, no Cais do Caju, um dos três cais que fazem parte do complexo. Dois desses terminais vão ser responsáveis por armazenar contêineres e outro por armazenar veículos. Esses equipamentos todos fazem parte do programa de investimento em logística do governo federal, que prevê a integração e a melhoria de vários modelos de transporte, ferrovias, rodovias e, claro, portos. Para a gente ter uma ideia da importância dessas obras, aqui no estado do Rio de Janeiro, o estado é o segundo maior importador em termos de valores. Somente no ano passado foram 21 bilhões de dólares que chegaram pelo estado e, desse montante, mais da metade, 12 bilhões de dólares chegaram pela Bahia de Guanabara. Enquanto a iniciativa privada, por meio do programa, cuida desses equipamentos, dessa melhoria desses equipamentos, o governo federal vai ficar responsável pelo sistema de dragagem do porto. E o que é isso? É o sistema que vai aumentar o nível do mar para que navios maiores, mais pesados, possam atracar. A ordem de serviço destas obras de dragagem já foi assinada, foi assinada em dezembro do ano passado. A previsão é que em 20 meses fique pronta e o investimento é de 210 milhões de reais. Outra obra com investimento público de melhoria dos portos é uma via de acesso que vai ligar a Avenida Brasil, uma das mais importantes aqui da cidade, a que é o porto. Isso é um investimento de 340 milhões de reais. A expectativa é que, depois de todas essas obras prontas aqui no porto do Rio de Janeiro, que já está sendo chamado de porto do futuro, a capacidade das atividades se amplie em 63%. Daniele. Obrigada, Carolina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a entrega das obras do porto do Rio de Janeiro. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.